Salve, salve rapaziada, carnaval acabou, mas como? O vídeo de China ainda não pode parar, primeira semana tá chegando, primeira semana do ano no Brasil Porque, pô, quem é brasileiro sabe, né, depois de carnaval que o bicho começa a pegar fogo Infelizmente ou felizmente, mas vamos direto ao assunto do vídeo Esse vídeo vai ser um pouco diferente, galera, é uma lista, mas não é de melhor, pior opinião, não É uma lista de fatos que aconteceram e de vezes que a Batalha do Tank foi mencionada em alguma música Então eu separei aqui, fiz uma pesquisa básica, se faltar alguma, desculpa E eu sei que tem muita gente sendo fabricada E antes de entrar no vídeo, vou dar só um papinho rápido O canal tá voltando a toda, tá ligado? Pois tem um vídeo aí de um quadro novo, Invasão E também tô trabalhando em outros quadros, além de voltar a Batalha do Tank, voltar os projetos novos Tem um projeto da Tank Family que vai sair Mas vamos ao motivo do vídeo Número 1, MozartMZ, ele fez um Cypherbox, que é um projeto do Rap Box Que é um projeto foda, tá ligado? Ele fez com Cachola e com mais outro cara lá que eu não lembro o nome, desculpa Se não me engano, a música tem mais de 2 milhões de acessos E na parte dele inteira que abre a música, ele manda vários versos referentes à Batalha do Tank Então você pode escutar aqui agora Eu vim pra mostrar que Batalha nem vão E sem hashtag, só vim pra família, minha gangue mais pique É meu tanque, quadrilha no pique, rajada, firma, contenção, filma, adicção Lição que se aprende, né? Talento não vem de fé, responde a questão A repente tão quente me manteve, crente me manteve em pé E me trouxe até pra ser mais um com uma história pra contar Então não duvida, que tá fácil pra desandar E eu já tô puto com essa vida E quem tava lá sabe, mano, nós não tinha nem batida Quando a cena era freestyle, cigarro, merda e birita Caralho, hein, MZ? Tá rimando pra caralho, hein? Rima pra caralho mesmo, hein? E eu falei, caralho, várias vezes eu vou perder monetização Mas caralho, foda-se Seguindo aqui na sequência, mano O Orochi, o Potem do Topo 2, tá ligado? É, eu tô olhando pra cá porque tem uma colinha aqui Que eu não decorei tudo porque eu bebo muito Aí eu acabo perdendo a memória, tá ligado? Mas a música tinha 12 milhões de excesso Aí rolou aquela trinta de Pineapple Rapa Moreira, Me Paga, Bro O vídeo foi deletado O Potem do Topo com a versão nova Tá em 4 milhões E uma censura muito engraçada que aconteceu E na música ele faz esse verso aqui agora, ó É, eu também sinto um pouco de saudade Mas as coisas acontecem, né? O tempo passa As paradas acontecem todas, tá ligado? O mundo é uma loucura, mano Número 3 E não menos importante, mano Tem o MC Chiaman também Que fez no cartel MCs É, na faixa 16 Se não me engano, o nome é Fluxo Ele faz uma menção rápida da Batalha do Tank Essa música aqui não tem nem como falar que não é pro Tank, né? O nome da música é Tank é Tropa Man, Doug Samurai Quebraram um trapzinho Projeto Jazz Beat Porra, a música tem várias menções Mas só o título em si já é a menção E o local que é gravado O local foi gravado especificamente na Batalha do Tank Então, porra, o bagulho já tem toda a origem Essa música eu acho que é uma das mais importantes A música The Freestyle Que é uma brincadeira Toda a música inteira é falada da Batalha do Tank Faz várias menções Pessoas, personagens As coisas que acontecem Eu acho que essa música aí é uma das mais importantes Abriu durante muito tempo O show dá um quilo E até hoje abre o show dá um quilo E, pô, toda vez que um quilo tá rolando pelo Brasil E puxa esse refrão Que é da Batalha do Tank É roda cultural Batalha do Tank O Tank se sente representado pra caralho E essa aí eu acho que é a principal menção Porque na real foi a música inteira, tá ligado? E, pô, vou botar algumas pequenas partes aqui Não vou botar minha parte não Que, pô, vai tudo Pelé Porra, Pelé Alô, alô Vai chamando as puta Pelézinha tá puto Porque já tá 2x0 Pra mim na disputa E as minas só vão chegando Conforme a noite tarda E Doug e Young Ainda tão dividindo Eduarda Se a minha vida tá um filme sem problema Johnny o sequestrador Em breve no cinema A Batalha de Sangue Sergipe em transar no mangue E se papo for de dozo Mano, eu deixo pro Almirante Só pra você dizer Que não é caô Que não é caô Chegou nessa batalha A minha voz Que não é caô Aí rolou aqueles momentos diz Diz internos do tanque Então eu vou fazer uma menção rápida aqui 5am do Oroi Para os MC de batalha Morrem na batalha Eu carrego dentro do peito A batalha do tanque Fazer nap fumando skunk Sua música é palha É a melhor parte da sua música É quando ela acaba Rezo sincero É que não é diretamente ao tanque Mas é diretamente uma treta interna do tanque Tá achando que tá no topo Desculpa, amigão Tô por aqui há muito tempo E eu nunca te vi Eu sei que o que eu faço Se ele quer fazer o que eu tenho Ele quer ter desculpa Porra, acorda, neguinho Eu faço rap desde sempre Teu título é de boyband Faz som pra menor de 15 anos E quer ter moral Eu tô trancado no meu quarto Com cigarro e baseado E a mina que eu tô queria Chupando meu pau Não sei se eu vou botar ou não Mas só uma menção rápida também Pra não perder o tempo O Nego Drama, mano Foi na aldeia Lançou uma música No canal da aldeia Que ele fala a rima assim Esse aqui não é nem de tanque Nego fala mal do tanque Vou deixar o vídeo aqui Pra vocês verem também A parte que o Nego Drama cita o tanque Eles falam do tanque Deve ser a top da internet Que só joga dede tanque Nem deve sair diante Só somos coisas boas e resultados relevantes MCs de blá 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 Hoje em dia não faço questão nem noto Faz um favor Não encha meu saco Encha meu copo Mano, não podemos esquecer do Nã, né mano? Em Kill My Friends Ele cita a segunda parte da música inteira Que a música é uma música maneira pra caralho Que no meio do final dela Ela troca o beat, troca a entonação E na segunda parte inteira Ele fala vários versos sobre o tanque A batalha E dos amigos Tank family Casa de show, mano Vou deixar aqui a parte dele Escutem Porque essa aí provavelmente A maioria talvez não escutou E quem não escutou Tá perdendo Que porra O Nã quebra das linhas pra caralho Tá ligado O Nã é um moleque que representa E pô, felizão que ele voltou a gravar O Ainda Somos Rap Em breve no canal Pô, se inscreva no canal dele também, rapaziada Então agora vocês querem dar valor Pra nossa cena de freestyle Só que nós é mais que isso Nosso rap é mais que isso Então, atente-se aos detalhes Todo evento pelo Rio Tank family presente Irmão, me diz quanto isso vale Agradeço ao Luan Ao Di Pro Ao Nã Ao Funkeira Felipe Gaspari São Gonçalo sempre foi longe de tudo Agora toda semana um MC Novo brota Se eu fosse mais escroto do que eu sou Eu faria vocês de chacota Quanto menor Bom rimando por aí pelo Brasil O PLF é uma música na 1kg Chamada 1kg de frente E boa parte do verso dele Foi mencionando o Tank E etc e tal, tá ligado? Então eu vou deixar aqui A menção a Tank family especificamente Com meus aliados Tec family Shoich também cita na música Sentença, tá ligado? Parte verdade da máfia Ele cita também referente a trilha de rap Mas ele cita a batalha do Tank E vou deixar essa menção rápida aqui Antes de finalizar Pra finalizar, mano A mais recente agora Pô, Budi Puck Participou do podcast DJ Rogerinho do Quiru Tortão pra esquerda Maluco de São Gonçalo Crick do Menor do Mundo E ele abriu o podcast Do DJ Rogerinho, tá ligado? E essa aqui é a parte Que ele cita o Tank especificamente Ele, pô Representou pra caralho a família E além disso, mano Budi Puck Tem a tatuagem mais foda do Tank Tá tudo a mão dele, mano É foda E pô É o símbolo da batalha do Tank Então, pô Como não tem como não representar? Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até o final, galera É um vídeo em formato diferente E eu vou fazer vários formatos experimentais Gravar o que eu tiver vontade E vai voltar a batalha Vai voltar a freestyle Vai voltar a entrevista Vai voltar o caralho a quatro Vai voltar a porra toda Vocês vão ver minha cara pra caramba Quem achou que 2018 não é Rev. Felipe Gaspari Se fodeu Desculpa Se ferrou pra caramba Porque, pô Vão continuar trabalhando Independente de quem falha ou não O trabalho vai continuar, tá ligado? E isso aqui é mais um formato experimental Espero que goste Se gostou, deixe o like Veja na descrição Alguns links dos vídeos que foram citados E, pô Sempre compartilhe E aí fortaleça o trabalho que você goste, tá ligado? Então, quem tinha curiosidade De saber o que era easter egg Ou menções Bah, essas coisas E tinha essa curiosidade Deixei esse vídeo aqui Acho que ficou bem legal Então, pô Se gostou, mano Não esquece de deixar o like E seguir nas redes sociais Valeu!